O maior jardim vertical permanente com proteção UV da América do Sul está presente no Parque Shopping Bahia e foi implantado por nós da Vertical Garden. Uma obra de respeito que vai transformar a comunidade usando a biofilia como estratégia e o paisagismo de alta performance. Oi, tudo verde aí? Eu sou o Bruno da Vertical Garden e não existem limites para o verde. Com quase mil metros quadrados, esse jardim vertical permanente externo adorna uma das fachadas do Parque Shopping Bahia em Salvador. Pensado em aumentar o conforto e a conveniência das pessoas, a estrutura conta com o que há de mais tecnológico no mercado e o melhor, com zero manutenção. O maior shopping que a Bahia já viu tem a implantação da Vertical Garden não só no jardim vertical, mas também em todo o paisagismo. Se mostrou a parede mais atrativa, aquilo que chama mais atenção. As pessoas ficam sempre na dúvida, é de verdade? Como é que você consegue manter a planta daquele jeito? As pessoas muitas vezes querem pegar para ver. A maior parede verde vertical da América do Sul também me chamou muita atenção, porque é um negócio tão legal que eu achava que já tinham outras muito maiores. Então o verde, vamos dizer assim, é a cor preferida do Parque Shopping Bahia. O verde tem tudo a ver com a gente e com as pessoas que vão vir aqui. Aqui na Vertical Garden, nós temos o know-how necessário para qualquer tipo e tamanho de desafio, seja com jardins verticais ou paisagismo. Quer saber mais? Então vem falar com a gente. Queremos te conhecer, tirar suas dúvidas e te auxiliar com o seu projeto. Tenha mais verde na sua vida.